Eu trouxe aqui o senhor Yoshito, da lavanderia Yoshito. Vai falar para a senhora o que ele recomenda para lavar roupa. Recomenda a lavanderia Yoshito. Mas e para a dona de casa, que vai lavar roupa em casa, senhor Yoshito? Não recomenda lavar roupa em casa. Recomenda a lavanderia Yoshito. Muito boa, né? É, mas e o quanto? Você recomenda o quanto, senhor Yoshito? Quanto? Muito bom! Excelente, né? Eu posso recomendar o quanto sim, mas eu prefiro recomendar a lavanderia Yoshito. E aí E aí